Fala galera, bem-vinda ao nosso canal de Fogo Corte, trazendo tudo sobre o Botafogo. Hoje tem jogo Volta Redonda e Botafogo. E eu espero muito que o nosso querido Thiago Nunes acerte na escalação. Ah, vai botar o Luiz Henrique no banco. E vamos ver se ele vai ser até poupado um pouco para o jogo contra o Vasco. Que seria mais importante do que esse jogo contra o Volta Redonda, que tem que ter a obrigação de ganhar. Mesmo com o Júnior Santos e Vitor Sá nas pontas. São bons jogadores, espero que ele não invente, que ele faça o correto. Mas eu queria falar um pouco sobre o Matheus Ponte, que já vai para o seu segundo jogo de estolar. A gente já falava isso aqui, né? Pô, Matheus Ponte é lateral. E o que ele fez ano passado, a gente não pode nem julgar, porque ele não jogou, né? Como a gente vai julgar alguém que não jogou? Ele ainda não jogou. Então, vem tendo mais ritmo de jogo. Até mesmo porque quando o Demel Soares tiver à disposição, teoricamente, será titular. O jogador que veio do futebol espanhol, do Getafe. Então, mas você tem dois laterais no elenco. Não precisa sacrificar o tchê-tchê dentro dessa função. Enfim, quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Hoje, uma super cobertura, né? Pré-jogo, informações aqui no canal de Fogo Corte. Então, não deixem de se inscrever no canal, que ajuda demais a gente trazer mais vídeos e a gente trazer mais conteúdo. Abraço!